Antes de educar a cliente, de a gente atrair a cliente certa, a gente precisa saber que cliente que a gente quer. Então, por exemplo, o nosso público são as próprias artesãs. Agora você, como artesão, o seu público não é outro artesão, não é a sua colega de trabalho. O seu público é aquela mãe que quer dar um presente de batismo. E é importante a gente saber até a média de idade da nossa cliente para saber como fala com elas. Se a gente vendesse um produto para jovem de 18 anos, a gente precisaria enturmar com ela. Como é que a gente fala uma gíria, saber a música, a dancinha do TikTok que está na moda, né? Mas se a nossa cliente é uma mãe, então a gente precisa saber como falar com uma mãe. Então a gente precisa escolher como se comunicar com a maioria que é as nossas clientes. E para isso, o ideal é você fazer pesquisas, né? Você já tem ali a sua rede social, pesquisa, coloca lá nos stories, me conte um pouco de você, qual a sua idade. Aí você coloca lá opções. Isso a gente vai descobrindo. Isso a gente vai descobrindo. E perguntas para quem você está vendendo. Exatamente. A gente nunca desistiu, né? Então, onde a gente foi buscando, sempre a gente foi buscando o cliente. Depois, no começo, a gente já tinha o site, o site foi vendendo. Então, tudo é o começo. E foi assim, essa questão de funilar o cliente, escolher o cliente, vai acontecendo. Não é que hoje você vai falar, vem para você, não vem para você. Mas isso vai acontecendo. A gente precisa aprender a ter esse direcionamento. Não precisa se dar do dia para a noite, mas a gente precisa ter a consciência que a gente precisa disso.